Foi, 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 não tô conseguindo Eita, mano, caraca, ele me jogou no canto, mano, não dá Calma, Turão, cheguei, cheguei E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Autente Games, e terça vez aqui pessoal, eu tô trazendo pra vocês Mais um vídeo aqui da lenda dos deuses, junto com o Croni E aí Cronão, tudo certo, cara? E aí pessoal, tudo certo, beleza, vamos lá então, TT, jogar um pouco de mods assombrados Sim galera, só que nós estamos com problema, Cronão Tá vindo aqui na liga? Galera, eu e o Croni, a gente tava jogando aqui, viu? Ai, não, 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 calma, calma Eita, pega! Eita, pega! Eita! De novo, de novo, de novo! Sai daí, Crony! Sabe aí de dentro! Ah! Me ajuda, me dá a mão! Eita, tem vários agora! Galera, nossa, vai, Crony, sai, sai, sai! Galera, o nosso problema era esses zumbis que estavam dentro do nosso celeiro, velho! Ah! Fórmula 1, Fórmula 1! Onde que eles estão? Acerta, Crony! Caraca, eu não consigo, velho! Fica, filha! Ah! Ele tá batendo! Eu não consigo, Crony! Que isso, mano? Eu não consigo! Acertei! Não! Vamos ficar de costas! Morri, velho! Que isso, velho! Que que foi isso, Crony? Saiu vários! Boa! Matou! Que bicho é esse, velho? Crony, tem 3... Ih, cadê? Ah, o nosso cavalo saiu! Beleza, tá! Cadê o meu outro cavalo? Olha o que que tá rolando aqui dentro! Olha isso aqui, galera! Mata, Crony! 3 zumbis desse... Não, mata, 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 mata! Ah, morre! Meu cavalo tá ali, o seu tá aí dentro do céu! Eita! Nossa, ainda bem que nossos cavalos saíram aqui há tempo, Crony! Começou a pegar fogo, velho, do nada, tá! Onde tá meu cavalo, Crony? Tá aqui, esse cinza aqui, não é o Pocotó? Não, é aquele ali, ó! Não... Ah, é o cinza, não sei, o seu cavalo sumiu! Tá, galera, o que a gente vai fazer nesse episódio de hoje? Vocês me falaram, no episódio passado, que não precisa quebrar as... Como eu posso dizer? As placas do Herobrine, né? As letras, né? Em ordens, né, Crony? Sim, pode ser, tipo, qualquer ordem que vai dar certo, né? Sim, sim! Eu perdi minha cela! A minha cela tá com você, velho! Eu também perdi! E agora? Mano, eu não sei! O Herobrine, galera, ele... Pega itens da gente! Eu não sei o que que ele fez com o nosso... Com a minha cela! Não, né, mano? Ah, e outra coisa também, pessoal, vocês falaram que a gente não matou o boss. Só que a gente não matou o Cronão. Ah, não! A gente não matou, mas, porém, contudo, a via... Via, no entanto, né, entretanto, nós vamos tentar matar eles depois, mais pra frente, né? Hoje a gente vai tentar matar o boss do deserto. Eu queria ir de cavalo pra lá, galera, mas eu perdi minha cela, eu não... Não tá aqui dentro. Roubaram, né, mano? Roubaram! Eita! Deixa eu te dar o... Beleza, galera! Peraí, então, deu uma pequena crachada aqui, esse Herobrine cracha até o próprio jogo, Crony, como assim? E beleza, vamos lá no deserto, então, Crony. Deixa esse cavalo pra lá, vamos ver se a gente consegue... A gente tem que ir lá no deserto pra quê? O que que era? Vem, Crony, vem logo. Vamos, vamos matar vários escorpiões do mal. Sim, lá no deserto, pessoal, a gente tem que matar alguns escorpiãozinhos... Escorpiões, é... Que eles vão dropar aquelas bolinhas... Acho que vão ser laranjas. Olha, vidro aqui. É tipo aquela verdinha só que laranja? Sim. Na verdade, ela acha que ela é amarela. Eu não sei muito bem, eu nunca vi ela. É, whatever. Eu só vi pelo tópico do mod. E se a gente encontrar aquelas letras do Herobrine pelo caminho, o Crony a gente vai ter que quebrar todas, velho. Sim, demorou. Só não pode achar um Herobrine voador de novo, né, mano? Nossa, aquele... Não, agora pode sim. Eu tenho duas flechas aqui pra dar na cara dele. Ah, duas. Duas. Duas flechas autênticas. Mas com duas... Deixa eu te contar uma coisa. Ele solta bola de fogo, cara. A flecha sua não faz nem encostas nele, entendeu? Claro que faz, Crony. Acredite. I believe I can fly, mano. I believe I can fly. Bora lá, bora lá. Tá, tamo no deserto. Crony, vamos... Chega aí, velho. Vem cá. Vamos nos dividir. E a gente tem que achar escorpião. Quem achar escorpião primeiro... Vamos nos dividir e procurar pistas, ok? Ok, vai, igual Scooby-Doo-Bidoo. Scooby-Doo-Bidoo. Eu e o... Eu e a Velma vamos para cá. Por que, Velma? Olha, já tem um aqui, ó. Já tem um aqui, Crony. Já encontrei um. Ah, você ganhou de mim. Caraca, sou muito Toys na procuração. Eita, mano! Ele pulou em cima de mim, velho. Calma, vou te salvar. Calma. Matei. Olha lá, é que cor, mano. Ah, é amarelo. Tá, a gente... Beleza, só tem outro aqui na frente. Vem, Crony. Cadê? Eu não tô nem vendo. Aqui, ó. Você não sabe... Você tem autêntica olhos de águia, mano. Eu não tô vendo nada. Ah, tem dois. Um pra cada um, Crony. Cuidado que eles vão pular. Ah! Pularam, pularam. Vai, Crony. Matei. Nossa, eu vou morrer. Mata o próximo. Ah! Ai, nossa, peguei. Ah, só peguei uma. Você tá com uma só? Aham. Beleza, tá. Pode, precisa. Precisa de 17 agora. Olha, tem outra aqui, ó. Vem. 17? 17, mano. É o número... Vamos lá, então, vai. Fogo. Mata esse aqui também, ó. Calma, calma. Ah! Pulou a animia? Eu vou morrer, Crony. Não, 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 não. Vai, ataca ele aqui, ó. Cadê você? Tô procurando outros. Calma, tô chegando. Aí, vai, mata, mata. Se você não matar, eu morro. Beleza. Você ficou... Caraca, eu fiquei com um de vida, mano. Vai. Dropa aí a bolinha. Toma, beleza. Vamos procurar outros. Aqui tem... Não, acho. Tem algum aqui? Não, por aqui não. Tem que não ter certo, mano. A gente tem que se dividir e procurar pistas, Crony. Beleza, vai. Ó, olha pra esquerda que eu olho pra direita. Tá, mas cuidado que esse bicho é do capiroto, mano. Ele pula já, pá, 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 só na cara, na cara, mano. Mano, aqui é Crony caçador de escorpions, velho. Você não tá entendendo, né, Lesk? Né, Lesk? É, ué. Ah, Lesk. Então você tá dizendo que você é o maior caçador de escorpião da face The World, né, mano? Sim, mano. Aqui é um aqui. Uou. Ah, mano, eu não achei nenhum. Pera, que ele vai pular em mim. Pulou, 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 pulou. Não morre, não morre, não morre. Caramba, eita, dropou duas. Confio nas minhas habilidades. Mano, minhas habilidades fazem quando eu matar ele, dropar duas. Seguinte, pessoal, eu e o Crony, nós vamos caçar mais escorpiões aqui. A gente precisa encontrar mais 14, né? 14, na verdade, não 14 escorpiões, mas 14 orbs dessa. Tem hora que os escorpiões dropam duas, tem hora que eles decidem dropar só uma. Ó, tem gente. Oi. Acho que é um bicho louco, você nunca viu esse bicho, nem eu. Vem cá, me dá TP. Deixa eu ver. Calma aí, eu te dou TP, calma. Tô aqui, tô aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, esse bicho cinturado. Ah, atrás de... Ah, tá. Esse daí é um bicho que fica pulando, mano. Sim, é tipo um slime cinza. A gente tem que matar ele. Vai, aproveita que ele tá dentro da água e não consegue pular, mano. Calma que eu tô sem vida. Não! Eita, pega! Olha lá, pulou. Já era, já era. Nossa, velho. Caraca, ele tava dentro da água. Ô, louco, ele quica. Sim, mano, que vai quicando. Vai, eita. Não deixa... Ah, fugiu, mano, já era. É muito difícil, eu encontrei ele no primeiro episódio, eu não sei como matá-lo, velho. Ideia. Caraca, com flecha. O cara... Ah, foi o inimigo. Vem cá, filha da mãe. Vem cá. Mano, até com ar que flecha é impossível. Você tem que calcular o vetor de onde ele vai cair, mano. É impossible. Mano, esse é filha da mãe, viu, velho. Peguei! Nossa, é impossível. É impossível, não dá não, olha lá. Vou matar isso aqui, é... Olha lá, ele quica mais que o... Ele tá no lepo-lepo, crony. Tá no lepo-lepo. Ai, mas beleza, pessoal. A gente desavolta. Vai! Ah, galera, esse daqui... Ah, vai, vai, crony, mata... Matei. Beleza, você... Me dá as orbs que você pegou aí, crony. Eu preciso de seis, velho. Nossa, eu tenho sete, vai, vou te dar aí, ó. Ah, vai, 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 vai. Beleza, vai, valeu. Caraca, quebrou minha armadura, crony. Pera, eu tenho um... Você quer um capacete? É o meu. Pode ser, pode me dar, mano. Minha armadura já Elvis, mano. A gente precisa minerar mais pra frente. Beleza, conseguimos, galera. Eu preciso saber agora como que faz. Eu acho que tem que pegar areia ou centstone, crony. Pega areia aí ou centstone, velho. Muita areia? Muita ou mais ou menos? Não, é... É, pega oito, vai. Se eu não me engano, é uma areia... É, pega várias areias. E também eu vou procurar centstone. Olha, mais escorpião aqui. Ah, e mais outro. Sai! Cuidado. Sai! Tá pegando a areia? Nossa, mano, esse bicho é do capiroto, velho. Calma, tô indo, tô indo, tentei. Matei, matei. Fiquei com meio de vida, velho. Meio. Beleza, vai pegando areia aqui. Se eu não me engano, com quatro areias faz uma centstone, se não for. Vou precisar olhar lá no... Ah, tem muita aqui. É, aqui tem, tá. Beleza, bom, você tem... Deixa eu tentar fazer uma crafting table aqui e ver se é assim que é o craft. Que eu sinceramente não lembro, mano. Olha, se eu não me engano, é um papel no meio e areia em volta. Fala que é assim. Não, não é areia. Deve ser centstone então, crony. Eu tenho centstone, você quer? Aham, por favor. Mas quantas que você tem? Três. Quantas você precisa? De oito. Ok, vou pegar aqui areia. É, são quatro areias faz uma centstone. Aham, tá. Vou te ajudando também, pegando aqui mais um pouco. Daí a gente spawna o boss. E a gente tá no meio do deserto, crony. Deserto à noite é perigoso, cara. Rio! Cara, eu tô ficando com muita fome sem fazer nada, velho. Esse mod do Herobrine é muito safadinho do funk, não é, crony? Mano, o cara... Ai, ai, toma, joguei pra você. Beleza. É, mano, esse mod, caraca, mano, tá ligado? É mod África. Já, já deixa a gente com fome. Não tô entendendo, mano. Pera, galera, eu esqueci o craft, eu não lembro. Já volto. Tá, pessoal, eu olhei lá no tópico do mod. Cronin, sabe o que a gente tava fazendo errado, velho? São vários papéis e uma centstone. E a gente tá com sorte que estamos no deserto, então vai pegar cana-de-açúcar, velho. Vamos dividir e procurar pistas. Enquanto isso, a gente vai pegando cana-de-açúcar. Vai... Ah! Pior que agora é a noite, mano. Tem vários mobs, velho. Pelo menos o Herobrine. É, o Herobrine daqui a pouco aparece, aquele safadinho do funk, não é, Cronin? Sim, mano. O Herobrine, velho, o cara é galudo. Não, não é galudo, né? O Herobrine não é galudo, Cronin. Se você falar que o Herobrine é galudo, velho, eu te dou um pá na sua cara, tá ligado? Ah, não. Não quero um pá na minha cara. Ali, ó, tem mais ali, Cronin. Mas eu acho que vocês já tem quantas aí já contigo? Quatro cana. Vai, acho que já dá pra fazer os papéis. Você tava com madeira contigo aí também? Não. Tá, então vamos voltar. Não, não, não. Aqui, ó, tem a crafting table que eu coloquei ali. Vem, volta aqui, dá a TP. Tô indo. Tô indo. Beleza, a gente vai fazer papéis, né? Sim. Agora é só... Aí, já... Já vamos matar o boy. Toma aqui, ó. Toma aqui. Tá, fica me protegendo enquanto isso, vai. Tá, beleza, beleza, vai. Preparado para o boss, Cronin? Está, Capitão? Tchan, tchan, tchan. Que rufem os tambores. Eu não ouvi direito, Cronin. Estamos, Capitão. Uou, vivi lá no Cronin e mora no mar. Cronin, Bob, esponja. Tá vindo três zumbis atrás de você. Ih, o Cronin não vai aguentar não. Vamos, Cronin, vambora daqui. Olha, tem um fantasma marrom, velho. Ah, não, pera. Esse daqui fica invisível? Ah, não, esse daqui a gente conhece. Vem cá, vamos matar ele. Pronto, peguei duas orbs pretas também. Cronin, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para casa, porque lá a gente spawna um escorpião perto da nossa casa, que com certeza nós vamos morrendo. Vamos, velho. Mano, absoluta. Galera, certeza que a gente vai morrer várias vezes. Então, dessa vez, vamos cavar um buraco, velho. Spawnar esse bicho dentro de um buraco e a gente fica batendo nele. Pode ser, então? Ó, eu acho que a gente vai morrer de qualquer jeito, mas beleza. Mas calma, vamos confiar nos nossos potenciais, vai, beleza. Tá, eu vou ir para casa, então, Cronin. Sabe qual é a maneira mais fácil de chegar em casa, velho? Morrendo! Assim, vai, me mata, pode matar, vai. Vai, Cronin. Desculpa, autêntico, foi necessário, cara. Não, sim, beleza, dá TP para cá. Só dá TP. Beleza, tá. Aonde nós vamos spawnar ele, Cronin? A gente vai precisar de uma aranha aqui, safadinha. Mas para cá... Cara, faz longe de casa, Tete. Aqui, ó, esse buraco aqui, tá bom. Aqui, ó, aqui dentro. Pode ser? Vem cá, Cronin. Vai, vai, vai. Vai aqui, mano. Tá vindo um zumbi, eu vou tampar aqui para ele não fugir, velho, para nenhum lado. Sai, vácuo! Sai! Beleza, Cronin. Cadê, cadê? Aqui, ó, eu estava aqui. Tá, eu vou tampar aqui, beleza. Me ajuda a tampar aqui, Cronin. Fazer um lugar que ele não fuja, velho. Beleza, galera. Tive que dar um pequeno corte aqui, porque eu estava com problemas de conexões com o Cro-Cro. E, Cronin, aí nisso a gente ficou construindo aqui o lugarzinho, o buraco, né, Cronin, para prender o escorpião. É. Que é o boss, galera. E vou sumonar ele aqui agora, Cronin. Eu preciso de uma forma de sair, velho. Você consegue, pera? Você vai ficar preso aí. Não, eu não posso ficar preso, velho. Já era, Marco. Pera, deixa esse negocinho aqui, ó. Que eu vou sumonar ele e vou sair correndo. Não, quebra, quebra. Mas e como a gente vai matar ele? A gente vai ficar batendo nele por cima, vai. Tá bom, vai. Tá, vou sumonar, ó. Prepara pra fechar, ó. Tá pegando as orbs. Ah, vai aí, Cronin. Foi, 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 foi. Ai, meu Deus. Coi, 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 Tuleu. Ah, não tô conseguindo. Eita, mano. Caraca, ele me jogou no canto, mano. Não dá. Calma, Tuleu. Cheguei, cheguei. Calma, meu Deus, Tuleu. Tuleu, dá TP, dá TP, Tuleu. Ele vai me matar. Pelo, eu tô contando, mano. Calma, eu tô regaçando ele. Tô regaçando, tô regaçando. Vou matar, vou matar. Dá TP. Vai, eu tô bem. Pode ir, vai, mano. Eu vou matar. Morreu, Cronin. Eita, mano, ele... Nossa, ele taca fogo de longe, mano. Cronin, a gente precisa... Traz balde com água na nossa casa, velho. Não tem, não tem. Não, deve ter balde aí, velho. Aí dentro com certeza tem balde, mano. Calma, calma, calma. Vou procurar. Nossa, ele tá pegando fogo... Nossa, que burro, mano. Ele colocou fogo nele mesmo, velho. Aí, ó, achei balde. Cadê a água, cadê a água? Eu não consigo colocar bloco. Ah, ele tá preso. Você tá tomando dano de... Como fala? Dos blocos, velho. Boa, boa, vai matar ele. Aí, os blocos tão dando dano nele. Ah, mas eu não consigo nem chegar perto, velho. Tô indo, Tulio. Tô indo, tô indo com dois baldes. Vai, traz. Traz, vem, Cronin. Rápido. Calma, calma, calma. Eu vou tentar bater nele, mano, mas... Precisa botar água lá dentro. Ai, tá pegando fogo tudo aqui, Cronin. Aí, jogando água. Tô jogando água. Aí, boa, boa. Eita, cadê ele, mano? Sumiu ou matamos? Matamos? Será? Caraca, sumiu do nada, velho. Não dropou nada? Pera, deixa eu ver. What the fuck, bicho? Aí, tá bicho. Achei as nela. Cadê ele? Sumiu, velho. Ah, você tá tirando aqui toda. Tira aí, água, por favor. Ah, não, não, não. Morreu, morreu. Olha, dropou alguma coisa aqui, Cronin. Deixa eu ver. O que, o que, o que? Olha. Peguei. Não, pera. Ainda não peguei. O que é isso? Pegando fogo aqui, ó. Ah, uma vaca. Aí. Keita, cadê? Não tô conseguindo pegar no meu inventário. Tá bugado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, pegou, pegou. Peguei uma Desert Staff, velho. Ah, não. Caraca, velho. Que palas. E ela não tem duração. Para, Tulião. Para, Tulião. Vou morrer. Eita, boa, galera. Agora eu posso colocar fogo nos outros, velho. Não, eu vou... Cronin. Primeira coisa que eu vou fazer. A vaca. A vaca. É, a vaca. Eu vou desimar essas vacas que estão aqui. Caraca, velho. Olha que beleza. Herobrine. Você me empresta um pouquinho depois? Nossa, que divertido. Sim, claro, empresta o Cronin. Mano, olha isso, velho. Que divertido, Cronin. Vamos desimar as vacas. A gente pode... Agora é nas manhãs, quando a gente acordar lá em casa, Cronin. A primeira coisa que a gente vai fazer, velho. Mata a vaca. Acordar. Ah, que dia lindo, tá ligado? Acordamos aqui. Aí você já sobe. Só as vaquinhas assim, ó. Mu, mu, mu. Você já some, já acorda aqui e já vai desimando tudo, mano. Churrasco automático. Churrasco automático. Boa, galera. Matamos, então, o boss do deserto, né? Cuidado, Cronin, tô te acertando. Ah, não. Galera, tem gente que não gosta de mim, galera. Tchau, vou ficar escondido. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui da Lenda dos Deuses, né? Se tiverem gostado, não se esquece de deixar seu like favorito aí no vídeo. Se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever. E também passa aí no canal do Cronão, né, Cronão? Não, você não gosta de mim? Gosto sim. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está agora e... Fui. Falou. Tchau. Tchau.